Todas as crianças têm direito a uma boa alimentação. Quem te falou isso? Eu li no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar a alimentação das crianças. Jão, Jão, Chapelão! Vamos inventar a melhor alimentação do mundo! E qual é a melhor alimentação do mundo? Hum, acho que deve ser chocolate! Pois eu prefiro pizza! Ai, eu também gosto tanto de pizza! Ai, já sei o que fazer! Pessoal, todas as crianças têm direito a uma boa alimentação. Por isso, nós vamos inventar a melhor alimentação do mundo! Tipo assim, como vamos fazer isso? É simples. É só cada um trazer a comida mais gostosa. Depois, a gente inventa a melhor alimentação do universo inteiro! Legal! A minha melhor alimentação é o chocolate! Coloca dentro da panela, Dini danada! Eu escolhi a sorvete de morango! Coloca aqui na panela, Nena Morena! Eu escolhi pizza! Hum, que delícia, Jão, Jão, Chapelão! Na panela! Eu escolhi feijão! E morango também! E suco de maracujá! Mas é pra escolher uma coisa só, Tocabutuca! Ai, eu não consigo! Existe tanta alimentação boa nesse mundo! Na panela! Na panela! Na panela! E você, Juba, Jujuba, o que escolheu, hein? A minha melhor alimentação do mundo inteiro! É Jujuba de abacaxi! Hum, que gostoso! Nossa, só tem coisa gostosa na panela! Agora é só mexer bem! E esperar um pouquinho! Essa alimentação vai ficar uma delícia! Vai ser uma boa alimentação! Vai ser a melhor alimentação do mundo! Hora de provar! Eu vou ser a primeira! Hum, não sei não! Minha vez! Minha vez! Ai, eu também quero! Que coisa mais horrível! Eu não acredito! Tipo assim, só tinha coisa gostosa! Mas não deu certo! Ai, eu estou com dor de barriga! Eu também! Ai, preciso de um banheiro! Que história foi essa, Dany danada? É que toda criança tem direito a uma boa alimentação! Mas tanta mistura não é uma boa coisa! A gente só misturou coisa gostosa! Não sei por que não ficou bom! Uma boa alimentação significa uma alimentação equilibrada! Como assim? Um pouco de cada coisa! Na hora certa e sem exageros! Com frutas, verduras, legumes, cereais, queijo, leite e até doces! Mas tudo na hora certa! E sem exageros! Acho que a melhor alimentação do mundo é a comida da vovó! Hum, tenho que concordar, Dany danada! Tenho que concordar! É tudo tão gostoso e nunca dá dor de barriga! Quem foi que te ensinou a preparar uma alimentação tão boa assim? Foi o tempo, Dany danada! Foi o tempo!